Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, até hoje identificamos muito, muito, muito importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos, a gente fez um bom companheirismo que persiste até hoje, sempre foi uma pessoa de esquerda, nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, nós praticávamos ações de expropriação, nós chamávamos de bancos, nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas, fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas, fazemos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social, como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, a gente fazia bastante dessas ações, né, mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. No início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, eles já haviam atacado quartéis e roubado armas, tinham incendiado várias rádio patrulhas, explodindo dezenas de bombas, sendo a mais significativa, a colocada no aeroporto de Guaralapes, em Recife, que ocasionou duas mortes e treze feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do segundo exército, onde morreu o soldado Mário Cozéu Filho, e ficaram feridos cinco soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis, e já haviam sequestrado três diplomatas estrangeiros. Portanto, quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Lúcia, quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais? Nenhuma ordem legal dito no passado. Desejo ressaltar para os senhores todos, que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 eram ervas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente. O objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso foi, isso conta em todas as organizações, inclusive nas quatro organizações terroristas que a nossa atual Presidente da República, hoje está lá na Presidente da República, pertenceu a quatro organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então, nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse em um enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrubados, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencermos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram bebidos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos. E por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meu senhor, não foi combate à ditadura, não senhor. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. do meu comando, meu senhor, doutor Pantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E o que o senhor disse foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo que o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Eu estou exaltado, meu senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque ele está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos. Não, senhor. Foram mortos de armas na mão, na rua.